A gente tem falado até agora de fase dos movimentos. Então, para facilitar o ensino e o aprendizado do aluno, é interessante que você passe esses movimentos pedaço por pedaço. A gente fez o step com o joelho, ele primeiro aprendeu a fazer a troca de base e agora a gente vai entrar no clinch. Então, lá atrás a gente falou de joelhar, né? Entrando no clinch para depois a gente passar a forma total de execução. Aí a gente já passa, sei lá, a execução do joelho com o clinch. E, lembrando que um clinch e uma ajoelhada não é uma entrada fácil. Você não vai chegar e já vai despedir o golpe com muita facilidade. Então, geralmente, um antecede, outro movimento antecede essa ajoelhada, esse clinch. Vai jogar um movimento com atenção, vai jogar uma sequência. Vai jogar uma sequência com o joelho. Ele está ali conjugado no meio dos golpes. Isso. Porque se eu jogo um movimento sozinho, ele é muito fácil de defender um passo atrás e vai estender um respeito, um chute, então é muito fácil de defender, né? Eu não simplesmente vou chegar e vou falar com a pera e a gente para um pouquinho. Continuar com a pera e a gente vai parar. Continuar com a pera e a gente vai ligar. Ó, segura aí como vai te lixar. Ô, foi aqui. Lixar, entendeu? Então, vamos lá. Então, a parte mais base está na base. Ó, precisa predominar a mão. O capa esquerda você joga atrás. Dá muita bem. Evita jogar a mão no pescoço, porque o pescoço é forte. Eu vou não só no pescoço, não. Encaixei aqui, ó. Ele vai ter toda a força da coluna a favor dele. Então, ele vai subir e ele vai colar você. O arco vai falar, porque o notebook é mais um pinche, né? E falar de biomecânica, né? A força do trapézio dele, se eu colocar a mão no pescoço, ele vai subir. Mantém a postura, faz o tema postura. Eu não consigo te puxar se ele jogar o peso do corpo para trás. E se ele está me pinchando, qual é a defesa mais comum? Você me pinchou. A defesa mais comum para fazer o arco parar, eu vou colar. E abraçar, e alargar o outro. E amarra o outro, para fazer parar. Agora, se a gente falar assim, os diretores da espinha, em biomecânica, se eu colocar a mão no alto da cabeça dele e puxar ela para baixo, firma o pescoço, Marcelo. E aí já fica bem tão difícil. Eu não estou fazendo força nenhuma e fica muito difícil. É mais difícil para você puxar. Exatamente. Se ele tensionar e jogar o peso para cima com a minha mão aqui, ele vai com certeza se machucar. Isso aconteceu com a gente já. E mesmo que eu consiga subir, vai demorar e vai ter um domínio muito mais rápido do outro joelho. Você está falando aqui de eficiência, né? Então vamos lá. Então eu encaixei aqui, atrás da nuca da pessoa, a mão para cima, ó, puxei. Então a mão, se eu vou jogar esquerda, se eu sou destra, eu vou jogar a mão esquerda primeiro. Geralmente é interessante você entrar ela reto, evitar fazer ela abrindo, tipo, recebendo colega no naviado, familiar, no Natal. Então é que é o objetivo. Então você enfia a nuva aqui mesmo reto, próximo da guarda dele e cata. Então jogou, catou. Esse cotovelo ele tem que apontar para baixo para evitar fazer aquele cabelo que enche aqui para o cara estar com facilidade de se mover. Então encaixa o cotovelo aqui no tórax dele e encaixa o segundo. Enquanto há esse encaixe do cotovelo, né? Se ele aponta o cotovelo para baixo, fica difícil de tirar o cotovelo dele. Fica a base. Lembrando que eu estou com mais de 110 quilos, o Marcel tem 86. Porém, se o cotovelo dele ficar apontado para o lado, ele deixa o coto ver o alto. Ó. Muito simples. Pode firmar, fazer força, mas não vai dar certo. Muitas vezes o cara inverte o seu pinche, principalmente. Ó. Você está aqui, o cara inverte o seu pinche. E aí, ele pinche a dentro. Você pincheu lá. Está pinchado. Está aberto, né? Isso. Está pinchado lá. O cara pinche junto com você e joelho. Ele antecipa o seu movimento. Então vamos lá. Então, a primeira faixa. Joguei o braço firme e pinchei jogando o cotovelo para baixo, pulsando o dorsal. Segunda faixa, vamos jogar junto. Então, lembrando que a gente está jogando em paz, parece silêncio. Mas no momento que você jogar, você já vai catar, beleza? Então, você jogou esquerdo, travou com o direito. A partir daqui, você vai escolher. Se você vai jogar, projetar o joelho na cabeça, não vai se conseguir o que é impossível. Eu não jogaria o joelhozinho. Eu buscarei jogar ele para baixo do meu estômago. Então, se eu vou jogar na região abdominal, o que eu vou fazer? Eu vou tentar trazer ele para o meu braço direito, já que eu estou jogando direito, ok? Lembrando que no kickball você não pode fazer rotações, tá? Para um lado e para o outro. Então, você vai trazer. Não, você não está julgando a regra, ó. Você vai trazer. Só que você não vai trazer de frente para o seu posto. Você vai trazer para o seu lado, o direito. Você vai jogar para a direita, eu vou jogar ele para cá, para o peito. E joga o joelho de encontro. Quando eu faço, ah, você quer ter menor que eu? Olha como enxou. Quando você me traz ele para a direita, ó. Ele possibilita eu de fazer algum tipo de movimento. E ele está jogando de encontro ao mesmo tempo. Um, nesse momento que ele deseja uma joelhada, ele vai soltar. Olha, soltou. Então, ele jamais vai soltar só por soltar. Ele vai soltar com a barba fechada. Então, e desferindo. E desferindo, volta. O momento que eu enxer ele lá. Desferir o joelho, eu não vou soltar assim, ó. Beleza? Eu vou evitar isso aqui. Por quê? Mesmo que ele receba o domo primeiro, ele pode continuar. Então, eu vou soltar ele aqui, ó. Pinchei, também apoiado. Se eu for dar uma joelhada no abdômen e eu puxei, ó. Volto com a barba. Beleza? Porque se ele responder, está em cima da minha barba. A gente tem sempre que pensar que o movimento não pode ser, pode não contundir o oponente. É? Não, eu não posso pensar que a joelhada acabou a lua. Acabou a lua. Exatamente. Então, vai lá. Aí você vai. Pinchou. Desferiu o joelho e vai apoiar a sua mão direita e bota a mão na frente. Ajoelhou, ó. Já põe a sua mão na frente. E já volta o trabalho. De novo? Vamos lá. Passa a mão. Um. Dois. Ajoelhou. Voltou. Beleza? É, outro. Agora eu vou pegar para o... A parte dos erros de que está recebendo a joelhada. Muitas vezes a cara... Pinchou. Recebeu a joelhada. O cara precisa fazer isso aqui, ó. A parar lá o joelho. É, também vale. Para dar uma avaliação. Ó. Mas o mais interessante é você fechar mesmo. Você vê essa joelhada no corpo. No fotogênito. Vamos usar aqui, ó. Essa área de osso. O osso, né? Para receber esse joelho. Então, eu puxei lá. De repente, ó. Parte de osso. Recebendo esse joelho. Por quê? Por quê? Para o doque? Porque se eu colocar a minha mão aqui. Da mesma forma que aquele bloqueio lateral. Caso eu erre, pode ser esse joelho. Já era. Direto para a sua cara. E sem contar, defende lá a joelhada com o braço. Sem contar. Mas com o ponto. Errado. Ó. Defendeu lá. Lembra que eu só estou fazendo um joelho. Eu só posso dar um joelho. Olha a possibilidade que eu tenho a maior virada aqui de jogar aqui, ó. Terminar com cruzado direto. Simples. Cruzado direto. Ou eu simplesmente bato aqui, saio aqui, joga e volto com chute. Entendeu? Na outra do doce. Então, é por isso que é interessante você usar o antebraço. Ele é bem forte. Aqui sim, ó. É muito interessante você bater. Entendeu? Joguei. Ó. Você vai usar o antebraço para receber. Se está aberto, você está dando a mão para o meio. Gira levemente, dando a mão para o meio. Você vai usar essa parte com o escudo. É só um joelhador. Usou com o escudo e já saiu o tanto. Entendeu? Ele não pontou. Pegou na cara. Pegou ali. Ele não te dominou. E você continuou a luta. É claro que a gente não está falando se vai doer ou não. É um esporte contato. É um esporte contato. Então vai ter um contato. Só que não pegou diretamente no órgão interno. Não pontou. Pegou no braço. Você mostrou a postura de combate. E você conseguiu já voltar. E talvez... Conseguiu então voltar para a luta imediatamente. E talvez ele nem consiga mais encaixar essa joelhada. Porque você conseguiu reagir bem. Para ele não é interessante. Mais um dos erros muito importantes. Que realmente acontece. Esse é o que é bem comum. Na hora que eu pichei. Ele acaba tentando sair para baixo. E muitas vezes é aonde eu quero que ele realmente ele vá baixo. Muitas vezes o cara nem tenta sair. Ele simplesmente cede. Ele não quer fazer força para cima. Então pichei de lado. Ele quer descer para não fazer esforço, para não ficar fazendo esforço porque o juiz vai parar. Mas nesse intervalo pode acontecer de eu trazer ele realmente para onde eu quero, eu quero ajoelhar. A gente falou do joelho no abdômen. Pichei, trouxe ele para o rosto e o joelho no abdômen. Mas eu posso também simplesmente trazer ele, o joelhar, na altura do rosto, que é muito importante. Dificilmente o cara levanta e se pega ali com essa joelhada. A maioria das vezes o cara que recebeu a joelhada, ele ganha só por pontos. Ah, agora eu entendi. Realmente é um golpe muito profundente e é importante ensinar ele corretamente. A entrada é saber se defender quando recebeu um golpe lá. Poxa, evita ceder o cara. É só uma joelhada na hora que recebeu. Evita deixar o corpo descer, sobe mesmo. Dependendo da situação, se você ver que o cara faz cumprimento de rodoviária, que ele está fazendo frente aqui. Você vai conseguir até reciclar o movimento dele junto com ele e desse movimento melhor antes dele. Entendeu? Então é uma das formas aí de não receber nem até pontuar em cima da... Melhorar o desempenho do movimento. Então, lembrando lá, que se faz erros, evitar clinchar abrindo, entendeu? Com as duas mãos abrindo e deixar o rosto porque o cara pode bater dentro, o cara pode acessar o pinche. Evitar receber o pinche e baixar a cabeça, entendeu? Evitar cometer pautas, né? Puxar e fazer torção. Fazer torção pro lado. Fazer torção pro lado. Se não, às vezes é tão elevado. É... Evitar entrar... Não. É isso. Isso. Às vezes você tem que receber o golpe e tentar fazer... Tá pegando, né? E o cara quer entrar e fazer isso aqui ó. Marrar o golpe do cara lá. E o cara quer entrar. Isso.